Fazer um samba aqui, meu cumpade Fazer um samba aqui, samba de Marlon P, Paulo Dório, Daniel J Vamos embora, meu cumpade Amor, senta aqui, vamos conversar Algo estranho no ar Em nossa vida A serva não desce gelada E a paixão contida Não está bem, não está bem, neném Vou sair para batalhar E quando eu voltar Tudo vai mudar Vou subir quente as vielas Rabiscando a favela Para acabar com o calor Vou subir quente as vielas Rabiscando a favela Para acabar com o calor Trago comigo um canto Para curar seu planto Compondo lá do barracão Para desfazer qualquer macumba Pois sou eu que inunda De amor seu coração De amor seu coração Trago comigo um canto Para curar seu pranto Compondo lá do barracão Para desfazer qualquer macumba Pois sou eu que inunda Pois sou eu que inunda De amor seu coração Neném Vou sair para batalhar E quando eu voltar Tudo vai mudar Vou subir quente as vielas Rabiscando a favela Para acabar com o calor Vou subir quente as vielas Vou subir quente as vielas Rabiscando a favela Para acabar com o calor Vou subir quente as vielas Trago comigo um canto Para curar seu pranto Compondo lá do barracão Para desfazer qualquer macumba Pois sou eu que inunda De amor seu coração Trago comigo um canto Para curar seu pranto Compondo lá do barracão Para desfazer qualquer macumba Pois sou eu que inunda De amor seu coração Pois sou eu que inunda De amor seu coração Pois sou eu que inunda De amor seu coração É isso aí meu pai 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 Klicka O que eu sou eu que E aí Tati E aí Tati Tchau.